Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com a linguagem C, a Biblioteca Legro. A gente vai estar utilizando o que a gente aprendeu na aulinha das estruturas, né? Enviar estruturas como parâmetro. Para isso eu vou utilizar um exemplo agora em C++. A gente vai mexer com C++, que é praticamente a mesma coisa, né? Não vai mudar nada. Conforme a gente for utilizando alguma coisa assim que for só para o C++, eu vou falar. Vou copiar e colar aqui o nosso script padrão. Eu deixei ele na descrição do vídeo. Se o pessoal quiser utilizar aí, salvar ele aqui na área de trabalho. Dar um nome para ele. Vou fazer um teste para ver se a nossa janelinha abre. Belezinha! Vamos utilizar agora esse único arquivo, que é esta imagem, né? Imagem de dois carrinhos e uma parede. Que eu desenho no Pint. Aqui, eu vou apagar o TextPrintF, que a gente não vai usar. Eu vou renomear aqui o nome da foto para Itens, que é o nome que eu coloquei lá. E aqui eu vou fazer uma cópia do Draw Sprite, para poder exibir a nossa imagem, né? É sempre bom a gente testar, né? Saber se está tudo ok. Fazer um teste. Aí, exibir a nossa imagem, nossa foto. Vou trocar agora para o Masked Plit, porque eu quero separar os objetos. Eu quero utilizar um por vez. Só a gente catar aqui a posição, né? X é zero, Y é zero, porque está na pontinha da foto. E o comprimento, 168 é a largura do carrinho, e 72 é a altura. Vou passar aqui para o Masked Plit, zero, zero. Vou colocar na posição 50, o X e 300, o Y. Está aí o nosso carrinho. Agora eu vou copiar os dados aqui, vou passar para uma estrutura. Só copiar e colar para ir mais rápido, tá? Está aqui, struct OBJ, nosso objeto. Um carrinho. E a parede, lá o muro. Já coloquei os valores já direto. Agora eu posso remover esses valores fixos e vou colocar as variáveis, né? Car.WX, Car.WY, posição X, né? .X, .Y, .W e .H. Vamos testar. Está aí o nosso carrinho do mesmo jeito, não mudou nada. E agora a gente pode controlar tudo pelas variáveis, né? Fazer uma cópia aqui, para fazer a mesma coisa para o muro. Copiar o nome dele aqui, né? Os valores já estão ali na frente. Só substituir o Car por muro. Belezinha. Agora vamos fazer um teste. Belezinha. Está aí os nossos objetos. Bom, agora vamos fazer o carrinho andar, né? É muito simples. Car.X, mais, mais. Está aí o nosso carrinho se movimentando. Só que ele vai passar direto, né? Sem colisão. Bacana. Agora vamos utilizar como exemplo a função das colisões, né? Que a gente já aprendeu a fazer no tutorialzinho lá. Aqui eu vou colar a função das colisões. Está tudo certinho aqui. Os seus parâmetros. AX, AY, BX, BY, AW, AH, BW, BH. Vamos chamar a função aqui das colisões, né? Se colidiu, se o carrinho bateu no muro, né? A gente coloca aqui os dados. Car.X, Car.Y, Muro.X, Muro.Y, Muro.K, R, W, Complemento, Car.H, que é a altura. A mesma coisa para o muro. Muro.W, Muro.H. A gente vai simplificar isso aí. Se ele não tiver colidinho, o carrinho anda. Se colidiu, o carrinho para. Vamos fazer um teste. Beleza. Funcionou direitinho. Nosso carrinho parou. Bom, agora vamos continuar aqui. Vou colocar um ELSE, né? Se caso bater na parede, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a posição do WX. Vai ser igual ao final do nosso desenho. Que é 168, né? Vai ser igual a 168. Lá em cima, lá no final do nosso... O comprimento do nosso objeto. Vamos olhar aqui a imagem. É o seguinte. Quando der 168, é porque passou o carro todo. Então, ele vai desenhar o carro da frente. Vamos fazer um teste aí. Belezinha. Fez a animaçãozinha de uma batida, né? Bom, essa parte aí, até aí, a gente já... O pessoal, em casa, já deve manjar, né? É bem facinho. Agora, o que a gente vai fazer, o tema do tutorial aqui, né? É modificar a função da colisão. A gente vai utilizar agora objetos como parâmetro. Objetos de tipo struct, né? Então, eu vou colocar struct, obj, uma variável chamada a, struct, obj, e a variável b, né? Vou manter aí o nome das variáveis. Para poder chamar, é só a gente colocar aqui, entre parênteses, ponteiro de a, ponto, o nosso atributo. Quem assistiu o tutorial, sabe que a gente pode se simplificar utilizando essa setinha, né? Dizendo que o objeto está apontando para o seu atributo ali, né? No caso, o X, ou o W, ou o Y, ou o que for. Dessa forma, fica bem mais simplificado. Bom, agora que os nossos... A gente vai acessar os valores. Vamos lá em cima na função, na declaração dela. E vamos fazer igual, né? Struct, obj, de a, se ele vai bater o objeto a com o objeto b. Struct, obj, de b. Só que como é por referência, a gente utiliza o ponteiro, né? Que é a estrelinha aqui. Lá embaixo tem que fazer a mesma coisa. Aqui na chamada, quando você chamar a função de colisão, vai ficar bem mais simples. Só coloco o i comercial, né? Que a gente está mexendo com o ponteiro. O i comercial para o muro. E o resto a gente apaga tudo. Vai ser só esses dois objetos, né? A função que vai se encarregar de pegar os atributos lá, os valores. Como aqui embaixo também é por referência, a gente vai colocar como ponteiro, as estrelinhas. Vamos fazer um teste aí. Belezinha. Funciona do mesmo jeito. Fazer mais um teste. Joia, joia. Esse é um dos primeiros exemplos que a gente vai estar utilizando aí com estruturas aí como parâmetros, né? Nas nossas funções. A gente pode ver que simplificou bastante, né? Na hora da escrita. A função, como ela é padrão, a gente não vai mexer nela. Deixa ela do jeito que está. E é só utilizar aí. Bom, espero que o pessoal tenha entendido e gostado aí. Lembrando de ver a aulinha sobre estruturas, né? Como parâmetros. Se não, não vai dar para entender. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima aí, galera. Valeu! E aí